Fala pessoal, eu sou Adriano César e esse aqui é o canal Explorando ao Redor. Nesse vídeo de hoje vamos fazer uma exploração pela rua Campo Grande, que pega de Barra de Jangada e vai até o bairro de Candeias. A gente está aqui entrando agora na rua Criciúma, em Barra de Jangada e logo depois a gente vai pegar a rua Campo Grande e vamos em direção a Candeias, saindo de Barra de Jangada em direção a Candeias. Vamos nessa! Entrando agora à direita e acessando a rua Campo Grande e dando início agora ao nosso percurso de exploração até Candeias, até onde é para ir nessa rua, sei que ela vai bem longe. A opção de fazer ela foi por conta disso, que é uma rua bem extensa. Logo aqui na entrada do lado esquerdo podemos ver uma escola pública com esse muro azul. do lado direito, então esses cavalos, esse muro de pedra é uma escola particular, tem igreja, é uma rua basicamente residencial. logo aqui à direita um lava-jato, mas ali à frente à esquerda outra escola. Olha que interessante ali na frente, um prestanista, é um cara que vende porta a porta e no dia do vencimento ele passa para cobrar as prestações, deixa aí no comentário se na tua cidade tem esse tipo de comércio, esse tipo de vendedor. É bem agora, a bola corre para a rua, duas crianças brincando de bola, a bola correu para a rua, aí eu e o motorista do caminhão resolvemos parar para que elas fossem pegar com segurança a bola. Essa rua que está cruzando na frente, essa que a gente está passando agora, é a Rua Água Doce. É a rua que dá a esquina ao Shopping da Barra, é a Rua do Alto Monza, a rua que a gente fez outro vídeo lá na praia, onde deixou o carro estacionado, Rua Água Doce. Lembrando, essa rua que a gente está circulando agora, é a Rua Campo Grande. A opção de fazer essa rua, porque ela é toda calçada, tem uma extensão grande, liga dois bairros, mas creio que será uma opção no futuro de ligação entre o bairro de Candeias e o bairro do Barra de Jangada, já que as vias municipais no horário de pique ficam sempre com trânsito. Essa próxima rua que a gente vai cruzar agora, é a Rua Capitão Médio Osias Ribeiro. É a rua que faz conexão com a Avenida Bernardo Vieira de Mello. Fazemos agora uma leve curva à esquerda, mas continuamos na Rua Campo Grande. Fazemos agora uma leve curva à esquerda, mas continuamos na Rua Campo Grande. Essa rua que a gente está cruzando é a Alcides Motas Zocuic. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas é a rua que leva até a Feirinha da Sulanca de Candeias. E a Feirinha da Sulanca é a que acontece todas as terças-feiras, no final de tarde. Como ponto de referência também temos o antigo restaurante A Candelária, que fica na Bernardo Vieira de Mello. Naquele local, hoje tem uma igreja no local do restaurante. Essa rua que vem agora é Antônio Carlos Azar. Ela vai até Bernardo Vieira de Mello, até a praia. Ela passa ali ao lado da Feirinha de Candeias. A rua anterior levava até a Sulanca de Candeias, a Feirinha da Sulanca. E essa agora até a Feirinha de Candeias, que é um estabelecimento comercial que tem lá, na Bernardo Vieira de Mello. Mas a rua vai até a praia. Essa rua que vem agora é a Rua Professor Francisco Pessoa de Mello, a Rua da Árvore. A árvore fica logo à esquerda. No momento que eu passei aí não deu para filmar, mas depois eu pretendo passar para fazer essa rua completa. Eu não passei agora, nem vou passar agora porque ela está em obra, tá? Está em melhorias, estão fazendo o calçamento dela. Então vamos aguardar a conclusão da obra. Para quem não sabe de que árvore eu falei, é que nessa rua tem uma árvore que fica bem no centro da rua, né? Uma árvore grande e bonita. Inclusive a obra agora está até circulando ela. O asfalto vai passar, mas não vão mexer com a árvore, não vão danificar. Então vou fazer um vídeo depois mostrando a árvore. Para vocês que não conhecem, nunca passaram ou até nunca ouviram falar. Rua Coronel Kleber de Andrade, outra rua extensa, outra rua grande. E essa pega da praia vai até praticamente a Lagoa do Náutico. E com asfalto, do começo ao fim. Eu não sei como é que está a condição do asfalto, se está bom, se tem muito buraco. Mas depois eu pretendo fazer também um vídeo nela. Pegando lá da praia e indo até o final dela. Até não der para ir, né? Até não der para ir. Tchau, tchau. Cruzando a rua, Alfredo Regi de Lima Mota. E do lado direito, Colégio de Evolução. Tá no vídeo até agora? Ainda não deixou o like nem se inscreveu no canal. Dá uma ajuda aí a gente. Se inscreve no canal e deixa teu like. Valeu. Continua aí no vídeo. Não terminou não. Tchau, tchau. Vamos cruzar agora a vinda da Abre do Caboes. Dessa aí já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem depois. Tchau, tchau. Essa aí na frente é a rua Santa Lúcia. E esse muro verde é o Candeia Sport Center. Eu só não sei dizer se ainda funciona. Se está em funcionamento. Porque eu passei agora e achei um pouco abandonado. Não sei se foi impressão minha. Eu não tenho como dizer isso com precisão. Se alguém soubesse se funciona ou não ainda. Deixa aqui embaixo no comentário essa informação. E bem aqui no cruzamento com o professor Silvio Rabello. Infelizmente a gente foi obrigado a concluir o nosso passeio. Por causa dessa obra aí da Compesa. A gente teve que entrar aqui à direita. Do lado esquerdo é esse muro onde tem essas palmeiras aí. Igreja Batista Gênesis de Candeias. E infelizmente foi obrigado a desviar a rota. Por conta da obra. Eu não sei até onde vai essa obra. Não tinha como passar. E chegamos até aqui nessa rua. Rua professor Silvio Rabello. É a rua que leva até o Catamarã. Residencial Catamarã. Onde fica o terminal de ônibus de Catamarã também. Música Música Entrando agora à direita na Avenida Ulisses Montarroio. Ou Avenida Comercial. Aproveitando que estamos entrando aqui agora. Para não despedir do vídeo. Agradeço a todos que ficaram até o final. E não esqueçam de deixar o like. E se inscrever no canal. Valeu. Fui. Música 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 Música